Mas isso aí, isso foi assim que praticamente os alemães trouxeram na mala da Alemanha, nas músicas, nos cantos. E aqui, onde se encontram três alemães, já começa o coral. Os alemães gostam de cantar. Os italianos também, por isso que alemão vai na festa Itália e italiano vai na octoberfest. Inclusive, eu estou falando da festa Itália, o coral do Lira, justamente, eles são filiados na nossa liga. Ah, são filiados. São filiados, como eu falei para o senhor, não são só alemães, também os italianos participam ativamente. Eles não vão participar em Blumenau, porque nós, da liga, nós somos 24 corais filiados. E isso, praticamente, não é possível fazer num dia, porque aí já são muitos corais. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos chaves, quatro chaves. A, B, C, D. Então, em Blumenau se encontra A e B. E o outro evento vai ser no dia 1º de setembro, na cidade de Iquabiruba, com as chaves D, aliás, C e D. Não, não. C e D. São quatro chaves, né? Quatro chaves. E lá, quem é o maestro é o seu, é o sérgio Nicolau Kola, que é o professor na universidade, aqui na nossa fúrbica. Ele é que está regendo, regendo o coral de Iquabiruba. Por sinal, é muito bom o coral de Iquabiruba. É, a música integra, né? Porque a festa de Itália, com aqueles grandes sucessos, você deve lembrar, você é jovial. A União dos Corais, onde nós somos filiados. E a Alemanha nos dá o direito de homenagear cantores com 50 anos. Eles são homenageados pela Alemanha com um certificado, que são honrosa, e um bóton, um bóton de ouro, pelos 50 anos. E também temos um intercâmbio cultural com a Liga do Rio La Plata, a sede de Buenos Aires, Argentina. Onde todo ano nós temos um intercâmbio de corais da associação. É, se lá, o nome correto chama-se Liga Federación de Asociaciones Corais Alemanas do Rio de La Plata. Isso é a língua deles, certo? E a sede em Buenos Aires. E todo ano, então, temos aquele intercâmbio, como já falei. Que participa um coral nosso na Argentina, porque eles têm filiais, aliás, filiados, paraguaios e uruguaios. Nós que agradecemos a oportunidade. Eu ainda queria falar também... Falou um minuto, hein? Daqui a pouco eu vou receber. Isso ali chama relógio. Por intermédio do canto, a gente conhece várias cidades. No Uruguai, Argentina e Paraguai. Que bom. É, é muito bom. Quem gosta de participar do canto, que vem a Blumenau, que sabe cantar, que gosta de cantar, pode participar dos dois corais. Os Vino Haspenbach. Então, danke schön e eu wiedersehen. Bitte schön, wiedersehen.